Seja bem-vindo à 53ª aula do curso de Física do canal Passa a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que diz o seguinte. A figura ao lado representa o movimento de uma gota de água caindo verticalmente através do óleo. A tabela registra os espaços e os correspondentes instantes do movimento da gotícula. Determine, item A, a velocidade escalar da gota. Item B, a função horária dos espaços. Bom, gente, antes de resolver esse exercício, vou deixar um recado aqui para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados serão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, começando a resolvê-lo pelo item A. Lembre-se, a velocidade escalar é o quê? V igual a ΔS sobre ΔT. ΔS é a variação do espaço, ΔT é a variação do tempo. A tabela me fornece aqui a variação do espaço e a variação do tempo. Então, ΔS é S final menos S inicial, ΔT é T final menos T inicial. Agora, observe, a tabela me dá o quê? Os espaços inicial e os final. E o tempo inicial e o tempo final. Então, basta substituir. Qual é o espaço final? 25 centímetros. Qual é o inicial? 0. Qual é o tempo final? 10 segundos. Qual é o tempo inicial? 0. Então, 25 centímetros menos 0 centímetros, 25 centímetros. 10 segundos menos 0 segundos, 10 segundos. 25 centímetros dividido por 10 segundos vai dar quanto? 2,5 centímetros por segundo. Então, a velocidade escalar da gota, 2,5 centímetros por segundo. Ou seja, cada segundo, ela percorre 2,5 centímetros. Próximo item, item B, a função horária dos espaços. Você deve lembrar que essa aqui é a estrutura da função horária dos espaços, que é o quê? S igual a S inicial mais V vezes T. Esse aqui seria o quê? O S final. Então, vamos lá. Considerando os dados que eu tenho aqui. Qual é o meu S inicial? 0 centímetros. Qual é a minha velocidade? Eu obtive ela, que é o meu V, no item anterior, 2,5 centímetros por segundo. Então, qual vai ser a minha fórmula? Vai ser igual a S igual a 0 centímetros, que é meu S inicial, mais 2,5 vezes T. Que é o V aqui, que eu multiplico o T. 0, mais qualquer coisa, é a própria coisa. Então, S igual a 2,5 vezes T. Então, essa aqui é a função horária dos espaços para o evento que está sendo descrito aqui, tanto na tabela como na figura. Bom, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas, se restou qualquer dúvida da parte de vocês, escreve nos comentários. Se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o seu like. Se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.